Música Abra sua bíblia comigo por gentileza No primeiro livro dos reis, no capítulo 17 Nós leremos o verso 1 ao verso 10 Primeiro livro dos reis, capítulo 17 Versos de 1 a 10 Está escrito Então Elias, o tesbita dos moradores de Giliade Disse a Cabe Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho, nem chuva verá nesses anos Segundo a minha palavra Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo Retira-te daqui Vai para a banda do Oriente E esconde-te junto à torrente de Quirite Fronteira ao Jordão Beberás da torrente E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem Foi, pois, e fez Segundo a palavra do Senhor Retirou-se e habitou Junto à torrente de Quirite Fronteira ao Jordão Os corvos lhe traziam pela manhã Pão e carne Como também pão e carne Ia ao anoitecer E bebia da torrente Mas passados os dias A torrente secou Porque não chovia sobre a terra Então lhe veio a palavra do Senhor Dizendo Dispõe-te E vai a Sarepta Que pertence a Sidon E demora-te ali Onde ordenei a uma mulher viúva Que te dê comida Então se levantou Ele se levantou E se foi a Sarepta Chegando à porta da cidade Estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha Ele a chamou E lhe disse Traze-me e peço-te Uma vasilha de água Para eu beber Eu quero pensar com você hoje Sobre o seguinte tema O poder Através Da oração O poder Através Da oração Eu estou convencido De que Você também Concorda Que a crise Que estamos vivendo No Brasil E no mundo É uma crise Agônica Endêmica E sistêmica A palavra de ordem No mundo Hoje é crise Crise na saúde Crise na economia Crise nos governos Crise nas instituições Crise nas escolas Crise na família Mas pensar Que Elias Viveu Há 2700 anos Antes de nós E ele estava vivendo Uma crise Mais Amarga Do que aqui Estamos vivendo Hoje Nos leva a pensar Que os tempos Mudaram Mas o homem Não Os tempos Mudaram Mas as crises Sempre marcaram A história Dos homens E eu queria Situar Elias No tempo E no espaço Para que nós Tirássemos Então daqui Algumas lições Para o nosso Encorajamento Nesta manhã Vocês bem sabem A história De Israel Quando Depois de 120 Anos de monarquia Sob os governos De Saúl Davi e Salomão O grande Salomão Morre no ano 931 Antes de Cristo A morte dele Dez Das doze Tribos de Israel Romperam com A dinastia Davídica Rebelaram-se E formaram Outro reino Chamado Reino do Norte Cuja capital Veio a ser Samaria E esse Reino do Norte Durou 209 anos De 931 A 722 Quando Então foi Levado Cativo Pelo Império Assírio Nesses 209 Anos Nós tivemos 19 Reis Oito Dinastias Diferentes Governando E curiosamente Nenhum Desses reis Andou com Deus Todos foram Maus Todos foram Idólatras Todos foram Apóstatas E eu Eu queria Então Rapidamente Levar Você Até a Entrada De Elias No palco Da história Porque O rei Que se Rebela Ou o homem Que se Rebela Chamado Jeroboão Jeroboão Primeiro Reinou Nesse reino Do norte 22 anos E fez o que Era mal Perante o Senhor Quando Ele morreu Seu filho Nadab Assuma o governo E reina Dois anos E é Assassinado Por Baasa Mas quem Mata o rei Não vai Para a cadeia Assuma o trono Conspiração Política Esse rei Baasa Governa 24 anos E morre E o seu filho É lá Reina em seu lugar Ele também É assassinado Por Por Zinri E Zinri Assuma o trono E a população Se revolta Cerca o palácio E ele Não tendo Mais perspectiva De liberdade Ateia Fogo No palácio E suicida E então Um ri Assuma o governo Doze anos Considerado o pior Rei de Israel Até então Quando ele morre O seu filho Acabe Assuma o governo E vai ser pior Do que o pai Vai se casar Com Jezabel Uma mulher Idólatra Uma mulher Feiticeira Uma mulher Assassina Que vai perseguir E matar os profetas De Deus Pois é nesse Tempo de crise Política Econômica Moral Religiosa Em Israel Que Deus Levanta Um homem De oração Para mudar A história Daquele país Na sua geração Quem é esse homem? Vejam comigo Por favor No versículo Primeiro E está escrito Então Elias O tesbita Dos moradores De Gileade Disse a Cabe Quando diz Elias O tesbita Ele não está definindo A família dele O sobrenome dele Ele está mostrando A procedência geográfica dele Ele vem de Tisbé E quando você E quando você vai No mapa Para encontrar Tisbé Você não encontra Tisbé No mapa É um lugarejo Insignificante Demais Quando você Vai olhar A árvore Genealógica De Elias Ele não vem De uma família Rica Aristocrática Ele não vem De uma escola De profetas Ele não vem De uma classe Sacerdotal Diríamos Hoje Que Elias Era um homem Desconhecido De uma família Desconhecida De um lugar Desconhecido Era um João ninguém Mas um homem Levantado por Deus Para mudar A história Da sua nação E Deus Repetidas Vezes Nos ensina A mesma Verdade Que Deus Não precisa De estrelas Deus não precisa De figurões Para fazer A sua obra Deus pode Levantar gente Como você e eu Para fazer A sua obra Deus levanta Os seus Elias Para fazer A sua obra E os homens E mulheres Que Deus levanta Para fazer A sua obra São em primeiro lugar Gente comprometida Com Deus E que conhece A intimidade De Deus Através da oração Olha como é Que Elias Se introduz Está escrito Então Ele chega Diante Do próprio Rei Acabe E diz a Acabe Tão certo Como vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face Estou Nem orvalho Nem chuva Haverá nesses anos Segundo a minha palavra O que me impressiona É que esse homem Começa o ministério dele Pregando para o rei O palácio do rei Muitos de nós Passarão a vida toda Sem pregar para o rei No palácio do rei Pois ele começa lá E ele não chega Prestando continências E reverências A Acabe Ele chega com a palavra De juízo E ele chega Com autoridade espiritual Ele chega Como alguém Que anda Na presença De Deus O rei dos reis E a palavra Dele é Categórica Segundo a minha Palavra Rei Acabe Não vai chover E não vai cair Orvalho Nesses próximos tempos Talvez você pergunte Mas por que Ele está falando Isso para o rei Por uma razão Muito simples Porque aquelas Alturas Por influência De Jezabel Sua mulher Todo Israel Já seguia Baal E Baal Era considerado Padroeiro Da prosperidade Padroeiro Das chuvas Quando se fazia As colheitas Quando se Recebia As crias Dos rebanhos Atribuía-se isso As bênçãos De Baal E o que Deus Está fazendo aqui É quebrando a espinha Dorsal Desse ídolo Dizendo-se que Não vai chover Não vai cair Orvalho Chove de vez em quando Cai Orvalho Toda noite Nem o extraordinário Nem o ordinário Vão acontecer mais E agora Vai ficar provado Que esse ídolo Não tem poder Agora Por que que ele tem Tamanha convicção De que não vai chover Nem cair Orvalho Segundo a minha Palavra Não vai chover Não vai cair Orvalho De onde vem De onde procede Essa segurança dele O texto não responde Mas a resposta Está em Tiago 5,17 Elias orou Para não chover E não choveu Meus amados irmãos Aqui está Algo da mais alta Importância Para a igreja Hoje A igreja Só pode se levantar Com autoridade Diante dos homens Se primeiro Ela se prostra Humildemente Diante de Deus A igreja Só terá autoridade Para pregar Aos homens Se primeiro Ela conhece A intimidade De Deus De Deus Do saber É necessário Quem atende Há uma transição Que nada Um profeta O princípio O princípio De que primeiro Você precisa Ser reduzido A sua insignificância Para você entender Que Deus É tudo O deserto Não é Um acidente De percurso Na jornada Da vida O deserto É Uma agenda De Deus O deserto É A escola Superior Do Espírito Santo Onde Deus Treina os seus líderes Mais importantes É Deus Quem nos matricula Na escola Do deserto Então não pense você Que a crise Que está assolando O Brasil O mundo É apenas Uma situação Adversa Que não tem nada a ver Com a sua vida Com a sua família Com o seu trabalho Com a sua agenda Com a sua igreja Tem sim Deus nos leva Para o deserto Para provar-nos Não para nos derrotar Mas para nos aprovar As crises Não vêm Para nos destruir Mas para fortalecer As musculaturas Da nossa alma Então quando Deus Nos leva para o deserto Deus tem duas lições Para nos ensinar A primeira delas É que Deus Então vai trabalhar Em nós Para depois Deus trabalhar Através de nós Essa lição É importante Por uma razão Simples Deus está mais Interessado Em quem você é Do que no que você faz Trabalho para Deus É sucedido De vida com Deus Nós vivemos Uma geração Que dá muito valor Ao performance E Deus dá mais valor Ao caráter Primeiro Deus Trabalha em nós Depois Deus Trabalha através De nós Primeiro Deus Nos molda Depois Deus Nos usa Talvez eu Gastaria Algumas horas Para preparar Um sermão E Deus Leva uma vida Para preparar Um homem Então não tenha Pressa Porque Deus Trabalha Artesanalmente Deus está Trabalhando em você Porque Deus Quer usar você Os homens De oração Meus irmãos Não foram Pessoas que Viveram apenas Num gabinete Cercado De conforto Ao contrário Eles viveram As urdiduras Da luta Porque você Nunca ora Com tanta intensidade Como quando A crise chega Como quando O deserto acontece Como quando Você está Numa situação De risco E de necessidade A crise Dos pães De joelhos É por isso Que a igreja Cristã Ao longo Dos séculos Leia isso Na história Da igreja Ela cresceu E ela se Fortaleceu Ainda mais Em períodos Difíceis Porque é nesse Tempo Que você Reconhece Que todos Os recursos Da terra São insuficientes E então Você recorre Aos reservatórios Inesgotáveis Dos céus Mas em segundo Lugar Irmãos Segundo Lugar Quando Deus Os leva Para o Deserto Deus Quer nos Ensinar Uma outra Lição Deus Quer nos Mostrar Que nós Precisamos Depender Dele Mais do Que dos Recursos Dele Note Você Que ele Estava Num Deserto Num Lugarejo Onde Passava Um Ribeirozinho Um Filete D'água E note Que ele Estava Orando Para Deus Fechar As Portas Dos Céus E não Derramar Chuva Para trazer Juízo De disciplina Aquela Nação De De repente Diz O Verso 7 Que a Torrente Secou A Grande Questão É O Que você Vai Fazer Quando a Sua Torrente Seca Nós Estamos Vivendo Um Dia Tempos Difíceis No Brasil Irmãos Empresários Estão Sofrendo Prejuízos Imensos Em Alguns Setores Da Economia Brasileira Comerciantes Estão Fechando As Portas Sem Perspectiva De Abrir Seu Comércio Estava Lendo Agora Semana Passada Que na Região De Campinas A Área De Bares E Restaurantes Talvez A Maioria Deles Não Conseguirá Mais Abrir As Portas O Setor De Roupas De Calçados Na Área De Livrarias Está Hoje Numa Queda De Mais De Cinquenta A Chegando A Sessenta Por Cento Funcionários Outrora Estáveis Na Sua Empresa Estão Sendo Despedidos A Grande Questão É O Que Você Vai Fazer Quando A Sua Fonte Seca Porque Quando A Sua Fonte Seca Saiba Disso Deus Sabe Onde Você Está Deus Sabe Onde Você Deve Ir Deus Sabe O Que Você Deve Fazer A A Sua A Fonte Pode Secar Mas Os Mananciais De Deus Contam Jorrando A Crise É Um Tempo De Oportunidade A Crise É Um Tempo De Exercitar A Fé A Crise É Um Tempo De Recomeço A Crise É Um Tempo De Desafios Nesta Hora Que A Crise Bate A Sua Porta Você Precisa Entender Uma Verdade Você Vai Depender Mais Do Provedor Do Que Da Provisão Talvez Seja Nessa Hora Extrema Que Você Vai Ter As Experiências Mais Incríveis Da Sua Vida Eu Gostaria De Partilhar Com Vocês Uma Experiência Pessoal Para Ilustrar Esse Ponto No Ano 2000 Fui Para Os Estados Unidos Para Fazer Um Curso Na Área De Pregação Fui Com A Minha Família E Naquela Época A Igreja Que Sou Pastor Ainda Hoje Pela Graça De Deus Em Vitória Destinou Para Nós 2.300 Dólares Para O Nosso Sustento E Eu Fui Com Expectativa De Bolsa E Claro Desse Valor Total Tinha Algo A Deduzir Primeiro Que Todo Pastor É Dizimista Se Não É Devia Ser Pressupõe Que Seja Se Eu Recebia 2.300 Deixava 230 Na Tesouraria Da Igreja Recebia Então 2.70 Nós Temos Uma Pessoa Muito Querida Que Faz Parte Da Nossa Família Que Mora Conosco Há Mais De 30 Anos Uma Senhora Já Idosa Viúva Eu Entendi Que Não Podia Desampará Lá Nesse Tempo Continuei Pagando O Salário Dela Nós Tínhamos Uma Missionária Que Morava No Nosso Apartamento Para Pagar O Aluguel Porque Deixamos A Nossa Casa Montada E Aquela Missionária Precisou Mudar Da Cidade Eu Tive Pagar Também O Condomínio Certo É Que De 2300 Eu Recebia Líquo 1500 Quando Eu Chego Em Jackson Mississippi Tomo Algumas Surpresas Primeiro Não Achei Bolsa De Um Centavo Segundo Não Tem Transporte Público Não Tinha Na Época Tive Comprar Um Carro Velho Terceiro Não Tinha Escola Para Os Nossos Filhos Tive Pagar Uma Escola Para Eles E Eu E Minha Esposa Levantávamos Quatro Horas Da Manhã Para Limpar Essa Escola Para Entregá-la Limpa Para Os Alunos Chegavam Às Seis E Meia Da Manhã Lavávamos Todos Os Banheiros Limpávamos Toda A Quadra Para Ganhar Um Desconto De 200 Dólares Na Prestação Da Escola Tive Que Pagar Escola De Inglês Pagar Seminário Pagar Aluguel Quando Botamos Na Ponta Do Lápis As Nossas Despesas Nunca Ficaram Inferiores A Três Nossas Economias Que Nós Tínhamos Levamos Em Cinco Meses A Economia Acabou O Carro Que Era Velho Quebrou Lemei Para Oficina Para Consertar 1350 Dólares Não Tinha Dinheiro Para Tirar O Carro Da Oficina Não Tinha Dinheiro Para Aluguel Não Tinha Dinheiro Para Fazer Compra De Comida Para Casa Eu Chamei Minha Esposa Meus Filhos Que Diz Diz Nós Temos Duas Opções Ou Nós Voltamos Envergonhados Não Quero Ser Mais Pesado Da Igreja Ou Pedimos Para Deus Fazer Um Milagre Porque Nós Oramos E Nós Cremos E Nós Pregamos Isso A Vida inteira Naquele dia Então Nós Nos Reunimos Em Oração Nos Ajoelhamos Na Sala E Oramos A Deus Se Tu Queres Tu Podes Abrir Uma Porta Para Nós Quando Nos Levantamos Dos Joelhos O Telefone Tocou Corri Para Atender Um Convite Para Pregar Na Pensilvânia Dois Mil Quilhões De Onde Eu Morava Eu Confesso A Vocês Que Eu Fui Sem Dinheiro Do Lanche No Bolso No Último Dia Da Conferência O Pastor Que Dirigia A Programação Disse Assim Meus Irmãos O Pastor Hernandes É Estudante Aqui Na América E Todo Estudante É Duro Se Nem Ser Profeta Para Falar Um Negócio Desse Se Alguém Quiser Ajudá-lo Fique A Vontade Eu Saí Daquele Congresso Com Cinco Mil Quinhentos Dólares De Oferta Um Pastor Me Procurou Depois Do Culto E Diz Eu Vou Lhe Mandar Trezentos Dólares Por Mês Até Você Terminar O Seu Curso Eu Botei Em New Hampshire Dois Mil Quinhentos Quilhões De Onde Eu Morava Estava Pregando Meu Último Sermão Quando Veio Um Presbítero Por Trás De Mim Botou Um Bilhete Em cima Da Minha Bíblia Dizendo assim Eu Não Sei O Está Acontecendo Com Você Mas Deus Tocou O Coração E Eu Vou Lhe Mandar 600 Dólares Por mês Até você Terminar Fazia Um Milagre Diferente Um Dia Uma Mulher Viajou 60 Milhas De Noite De Baixo De Neve Para Onde Eu Estava Para Me Dar Uma Oferta Nunca Nos Faltou Nada Logo Em Seguida A Essa Problemática Toda Me Deu Inflamação No Punho E Eu Não Consegui Segurar O Rodo Nem A Vassoura Eu Tive Que Dispensar O Trabalho Da Escola Conta Para Minha Surpresa Exatamente Os Valores Das Nossas Economias Pessoais Que Nós Havíamos Levado Estava Lá No Banco E Deus Nos Ensinou Uma Lição Quando A Sua Fonte Seca O Meu Manancial Continua Jorrando Você Não Tem Que Depender Da Provisão Você Tem Que Depender Do Provedor Para Deus Nos Ensinar Mais Uma Lição O Meu Vizinho De Porta Um Colombiano Diz Pastor Eu Preciso Ficar Com Seu Carro Falei Faz A Avaliação Dele E Fica Com Ele A Hora Que Fizer A Avaliação Era 2.900 Dólares Eu Falei Mas Eu Só Tenho 2.000 Tá Bom Pode Ficar Com Ele Assim Mesmo 2.000 Então Pastor Faz Seguinte O Senhor Fica Com Ele Até O Último Dia Depois O O O O Entrega Tá Bom Na Vespa De Vim Embora Minha Esposa Foi Na Escola Para Resolver Uma Questão Lá Me Liga Desesperado Bater No Meu Carro Mas Esse Carro Não É Nosso Mais Já Está Vendido Pensei Que Havia Um Problema Muito Grave Porque O Carro Que Bateu Foi Uma Caminhonete E Era Um Corolazinha Velho O Nosso Carro E A Caminhonete Precisou Ser Rebocada Bateu Na Traseira Quando Chego Lá Cadê O Problema Não Vi Nada Absolutamente Nada Não Tinha Um Arranhão Sequer Não Tinha Amassado Sequer Como Assim Esse Carro Bateu E Outro Foi Rebocado Para Minha Surpresa Trago O Carro Para Casa Boto Carragem Meia Hora Depois Chegou Um Carro Da Polícia Esse Carro Que Bateu E ele Um Computador Dentro 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 Terminou Um cheque 900 reais Esse aqui O seguro Mandou Entregar Para o senhor Deus Faz Milagres Em Resposta A Oração Deus Faz O impossível Se Deus Leva Você Para o Deserto E Se A sua Fonte Seca Deus Está Querendo Trabalhar Em Você Para Você Entender Que Ele Contou Sendo Deus E O Manancial Dele Contou Jorrando Mas Notem Vocês Que Agora Deus Dá Uma Ordem Para Elias De Novo No Versículo 8 Diz Olha Veio A palavra Do senhor Dizendo Disponte Vai a Sarepta Que Pertence A Sidon E Demorate Ali Onde Ordena Uma Mulher Viúva Que Te Dê Comida Então Ele Se Levantou E Se Ele Não Faz Sentido Se Deus Dissesse Olha Você Vai Sair Daqui Vai Para Sarepta Tem Um Rico Empresário Lá Que Vai Sustentar Você Tem Muito Dinheiro Essa Cris Não Bateu Nele E Ele Vai Sustentar Você Daqui Para Frente Mas Deus Diz Que É Uma Mulher Viúva E Naquela Época Via De Regras Viúvas Eram Pessoas Muito carentes E Ele Sai De Quirite Para Não Morrer De Sede Quase Morre De Fome Quando Chega Em Sarepta Porque A Viúva Que Vai Dar Comida Para Ele Está Morrendo De Fome Sabe O que Significa Isso Deus Não Permite Que Seus Filhos Seus Obreiros Tenham Qualquer Senso De Vaidade Soberba Você Precisa Depender Da Viúva Deus Está Trabalhando Em Você Antes De Trabalhar Através De Você O que É Maravilhoso É Que Aquela Viúva Conheceu A Deus Na Cozinha E Não Faltou Mais Azeite Não Faltou Mais Farinha Porque Deus Fazia Um Milagre Diário Na Vida Dela E Eu Acho Extraordinário Meus Irmãos Queridos Porque O Nosso Deus Continua Fazendo Milagres Ordinários E Extraordinários Porque A gente Só Vê Deus No Extraordinário E Não Você Está Enfrentando Passando Por Uma Viagem Longa E Um Acidente Grave Você Sai Ileso O Carro Foi Moído Milagre É Verdadeiro Mas Quantas Vezes Você Viu Milagre De Sair De Casa Todo Dia Voltar Para Casa Todo Dia Seu Filho Para Escola Todo Dia Voltar Para Casa Todo Dia O Ano inteiro Sem Acidente Você Não vê Isso Milagre Não Coronavírus Está Espalhado Eu Não Sei Onde Está Ele É Invisível E Você E Eu Estamos Vivos Mais De 60 Mil Brasileiros Melhores Do Que Nós Alguns Deles Já Se Foram Você Não Vê Um Milagre Isso Não Tem Ar Nos Seus Pulmões E A Bíblia Diz Nele Vivemos Nos Movemos E Existimos Ele Que Nos Dá A Vida Respiração E Tudo Mais Isso É Milagre A Vida É Um Milagre Mas Preste Atenção O Fato De Nós Vivemos Os Milagres De Deus Não Significa Que Nós Não Enfrentemos Também As Tragédias Da Vida Porque O Filho Único Dessa Viúva Adoeceu E Morreu E Ela Botou A Culpa Em Elias E Diz A Escritura Que Elias Não Se Defende Eu Acho Isso Incrível Porque Nós Somos Muito Apressados Em Nos Defendermos Ele Não Quis Tripudiar Sobre Aquela Mulher Que Estava Sofrida Demais Mas Uma Coisa Ele Fez Ele Pega Aquele Menino Morto Leva Para Seu Quarto E Ele Que Estava Calado Para Não Se Defender Diante Da Mulher Viúva Ele Abra A Boca E fala Muito Com Deus Nos Ensinando Um Princípio Se Nós Orássemos Mais Nós Brigaríamos Menos Se Nós Orássemos Mais Nós Nos Defenderíamos Menos Se Se Orássemos Mais Nós Veríamos Mais Os Milagres De Deus Acontecendo Hoje O Pastor Arival Pregou No Culto Das Oito E Ilustrou Seu Sermão Dizendo Sobre O monte Que Jesus Disse Se Tiveres Fé Darás Ordem A Este Monte Transplanta Te Para O mar E Ele Explicou Muito Bem Que Jesus Estava Usando Uma Figura De Linguagem De Um Problema Que Você Enfrenta Na Vida E Que Não É Possível Resolvê-la A Não Ser Que Deus Opere Um Milagre Agora Pensem Vocês Comigo Que Não Tem Registro De Ressurreição Até Este Momento De Elias Na História E Eu Fico Pensando Pastor Arival Que Se Hoje O Senhor E Eu Ou Nós Aqui Fossemos Pedir Para Deus Um Milagre Inédito Talvez Nos Internariam Numa Clínica De Repouso Mental Chamar Nos Iam De Hereges Mas Elias Tem Coragem De Pedir Para Deus O Inédito E Deus Realizou O Inédito O Menino Ressuscitou Eu Não Sei Quantos Meninos Mortos Eu Não Sei Quantos Montes Precisam Ser Removidos Eu Não Sei Quantas Causas Impossíveis Na Sua Vida Eu Não Sei Quantos Problemas Insolúveis Na Sua História Mas Hoje Você Pode Entender Uma Coisa Muito Pode Por Sua Eficácia A Supra Do Justo E Deus Faz E Deus Pode Fazer Um Milagre Na Sua Vida Na Sua Família Na Sua Empresa Na Sua Família Na Sua Parentela Em Resposta A Oração O que Me Impressiona E eu Termino Aqui É que Elias Não É como Alguns Estrelas De Hoje Que Fazem Propaganda Até De Milagres Que Não Aconteceram Elias Discretamente Humildemente Chega Com Menino Vivo Nos Braços E Diz Para Mãe Eis Aí Teu Filho Vive Ele Não Chamou A Coletiva Da Imprensa Ele Não Botou Altidora Em Sarepa Ele Não Fez Um Discurso De Alto Elogio Ele Não Promoveu A Si Mesmo Ele Nos Ensina Uma Lição Se Deus Está Fazendo Prodígios Na Nossa Vida E Através Da Nossa Vida Bote A Boca No Pó Porque Toda Glória Pertence A Deus Deus Não Divide A Sua Glória Com Ninguém Por Outro Lado Como Diz A Escritura Em 1 Samuel 2 30 Aqueles Que Me Honram Diz O Senhor Eu Honrarei E O Último Versículo Deste Capítulo Diz Que A Mulher Afirmou O Seguinte Agora Eu Sei Que A Palavra Do Senhor Na Tua Boca É Verdade Agora Eu Sei Que Tu És Um Homem De Deus E Que A Palavra Do Senhor Na Sua Boca É Verdade Talvez A Maior Necessidade Da Nossa Geração É De Conhecer Não Homens Famos Não Homens Poderosos Mas Homens De Deus Que Deus Nos Ajude A Entender Isso Que A Palavra De Deus Precisa Ser Verdade Na Nossa Boca Porque Uma Coisa É Proferir A Palavra De Deus Outra Coisa É Ser Boca De Deus Nem Todos Os Que Proferem A Palavra De Deus São Boca De Deus Alguém Chega E Prega Uma Verdade Não Acontece Nada Outro Chega E Prega A Mesmo A Verdade Os Corações Se Derretem Qual a Diferença É Que Um É Boca De Deus O Outro Não É Que Deus Nos Ajude Nesta Manhã A Sermos Conhecidos Como Homens E Mulheres De Deus Que Deus Nos Ajude A Viver De Tal Maneira Que Quando Abrirmos A Boca O Poder De Deus Seja Manifestado Na Vida Das Pessoas Elias Foi Um Ele Não Choveu Ele Orou Para Que A Farinha E O Azeite Se Multiplicasse Na Vida Daquela Viúva E Isso Aconteceu Ele Orou Para Aquela Criança Ressuscitar E Ela Ressuscitou Ele Orou Para Que O Fogo Caísse Lá No Carmelo E O Fogo Caiu Ele Orou Para Que As Torrentes De Deus Caíssem E Restaurassem A Terra E As Torrentes Elias Era Um Homem De Oração E Por Isso Ele Mudou O Cenário Do Seu País Que Deus Nos Abençoe A Viver Essas Mesmas Verdades Ainda Hoje Amém